E o Renan Calheiros não cansa de passar vergonha. Ele passou vergonha no débito, no crédito e até no Pix. É verdade, pé de pano. Isso acontece porque o Luciano Hang deu uma invertida que, olha, fez aí o Renan Calheiros perder o rumo de casa. Vamos ver aí. Em algum momento o senhor operou com... Com... Creptomoeda, com... Com Bitcoin... De novo, de novo. Com... Creptomoeda, com... Com Bitcoin ou... Nem sei o que é isso. Não operou. Não, zero. Eu não conheço o que é Bitcoin. Ele confundiu Creptomoeda com Criptomoeda. É verdade, pé de pano. Então, ele não sabe nem o que é Creptomoeda. Se fosse Criptomoeda, aí quem sabe ele responderia a pergunta. Isso, 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 isso. O Luciano Hang mandou uma invertida a caixa punch. É verdade, pé de pano. O Luciano Hang mandou muito bem. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre essa resposta pra lá de a caixa punch do dono da Havan pra cima do Renan Calheiros? Deixe sua opinião aqui nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse aqui. Deixem um like e ativem o sininho. Isso eu não vou admitir. É isso aí. Faça com o pé de pano disse. Muito obrigado. É bom, pessoal, já ir se acostumando aqui conosco e assim, ok? Um forte abraço. Capul.